E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E hoje vamos tunar a caminhonete Bobcat, é mais um Envenenando Carros galera Se você não sabe o que é, isso aqui é uma série de episódios soltos, você não precisa assistir a série inteira Porém, tem mais vídeos lá no canal, dá uma entrada lá pra conferir E se vocês tiverem mais carros para tunar, deixem aí nos comentários Poucas pessoas pediram a Bobcat, mas quando ela passou por mim eu fiquei maluco Porque é bem difícil ver Bobcat no jogo, pelo menos eu achei Então, vamos fazer esse Titanin fenomenal e a gente se vira lá dentro pra descobrir como é que vai ser Lembrando que se vocês gostarem do vídeo, eu peço que vocês deixem aquele joinha, aquele favorito Que é o que fortalece o meu trabalho, tá pessoal? Vapt Bobcat XL de vans, vamos encontrar uma van, que bizonho, né? Bom, vamos consertar o veículo e já vamos começar aqui colocando blindagem, né? Deixar não é daquele jeito, porque galera, depois que a gente tunar a gente vai quebrar tudo nessa porra Então vamos colocar a buzona de caminhão, porque nada mais do que um caminhão, né? Faróis de xenão, porque eu quero que esse aqui fique violento Vou colocar a placa preta, eu tô com uma ideia já do que eu vou querer de pintura, mas depois Vamos arrebaixar a criança Transmissão de corrida Turbo no talo Rodas Rodas, eu ainda não pensei nas rodas, né, jovens? Rodas de caminhonete? Não, não sei se eu coloco rodas de caminhonete Vamos ver rodas de tuning O que a gente tem aqui de rodas de tuning? Tuning Tuning, rodas de tuning Pessoal, lembrando que eu leio pelos comentários as sugestões Mas se vocês quiserem conversar de qualquer outra coisa comigo, meu Twitter é Me sigam lá, é uma boa maneira de nós mantermos contatinho Olha, essa aqui ficou legal, hein? Gostei, gostei Pegou o estilo da caminhonete, jovem Cor da roda, eu ainda não decidi Pneus e acessórios, vamos colocar personalizado, a prova de balas E com fumaça, 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 vermelha só porque é cara Janelas, vamos colocar um fumesão escurão E acabou Nossa, não tem nada pra fazer nessa bobcat Eu pensei que ela era mais legal de se tunar Porra, era uma caminhonete quadrada Eu falei, vai ser muito louco, mas não Bom, cor principal, onde é que muda a cor principal? Deixa eu ver, tá, a cor principal é a de baixo Eu queria arriscar, galera, colocar um preto fosco por baixo E de cor secundária, colocar cromado Mas, ficou uma bosta Não sei se eu gostei Eu acho que eu queria um pouco de cor Então em cima, vamos tentar colocar um laranja metálico assim Deixa eu ver Eu não lembro se eu já fiz algum carro laranja Mas eu vou tentar pôr aqui laranja, ó Eu gostei Eu não sei vocês, mas eu gostei Ficou bacana Tá Coloquei o laranja metálico Não dá pra colocar um perolado, legal? Não Deixa eu só ver se a cor principal, então O cromado fica legal Não, fica uma bosta E preto metálico Também fica uma bosta Eu gostei do fosco aqui Beleza É, no geral eu gostei, velho Ficou até que legal, sim Ficou bacana Agora sim, vamos mudar a cor da roda, né Que eu tinha deixado pra depois Cor da roda, eu vou colocar o laranja também Pra combinar com a parte de cima ali do carro Acho que vai ficar legal, né Laranja Laranja por do sol, laranja Ah, o laranja é claro, né Tá mais perto da cor ali Por ser tão metálico E galera Finalizamos a Bobcat Ficou legal, jovens Eu gostei Eu gostei Não foi meu favorito, mas eu gostei Gostei do jeito que ela ficou É que o foda é que ela tuna muito pouco, né Não dá pra, tipo, sei lá Colocar um Você dá pra colocar uns bagulhos muito loucos Tá ligado? Um aerofólio Não, não tem como colocar um aerofólio nesse carro Mas sei lá Vocês entenderam, né Queria mais algumas coisas Vamos então lá já provocar a polícia Vamos Sem problemas, né É, meu Vamos só mandar aqui uma outra câmera Legal Ó Arrodona, moleque Que estourem Que estourem Caraca, moleque Tá, vamos chegar aqui, ó Dei uma Uma Derrapades E aí, ó Quebra aqui Aí lança a primeira bombinha Tufi Nada ali Beleza E aqui Putz, galera Eu vou espirrar Nossa, galera Desculpa Espirrei, velho Caraca, que zoada Tá, já explodimos as viaturas E agora Nossa, eu não vou ter chance nenhuma Capulho Nossa, olha esse tiro certeiro Que eu levei ali Só espirrado ali Então, eu não vou ter chance nenhuma com esse carro Sério, ele é muito lentão assim É muito ruim Mas beleza Vai ser divertido enquanto durar Vamos só dar uma canseira neles aqui Já vamos atrair várias O pessoal tá falando pra eu usar códigos, tá, pessoal Pra atrair a polícia e tal Mas eu acho que essas explosões aqui São parte fundamental Da brincadeira, né É a parte de provocar a polícia Ih, acabou meu especial Olha que beleza Qual que é a chance De fugir com esta Bobcat Da polícia Sem special, né Sem nenhuma Nenhuma Quatro polícias tá bom Essa Bobcat Só tem cara de ser carro de interior, né Então vamos Vamos ir em direção Aqui Ah não, a praia Vai, foda-se Vamos pra praia Eu ia pro interior Mas tá muito longe lá O sertão de Los Santos ali Eita, porra Olha a polícia Caraca, eu despistei a polícia Com essa Bobcat escrota Vocês são fracos, hein, tio Caraca, velho Vocês são fracos pra cacete, hein Meu Deus do céu Ô, seu guarda Você é louco, mano O cara O cara vai peitar o carro, velho O cara é louco, tio Tá tirando Vamos já começar aqui, ó Mais uma bombinha Tufi Eita, porra Ah, é muito legal Brincar com essa mines, velho Ih, agora Fodeu Sai daqui, rapaz E sai todo mundo Nossa Eu explodi todo mundo Nessa porra, velho Oi, moço Tudo bem? Eita, porra Ele desceu do carro O maluco é doido, velho Ah, eu ia pra praia Eu fui pra direção errada Que burro Que burrico Ai, fodeu Fodeu Agarrei Agarrei, agarrei, agarrei Agarrei, agarrei Sai, sai Eita porra, moleque Caraca, velho Levei tiro demais nessa pomba Ai Putz, errei a bomba Sério mesmo? Nossa Eu arranquei o carro A roda dos caras, velho Tá tirando Opa, agora eu consegui ganhar um pouquinho de tempo aqui pra mim E agora vai ser um momento importante Vamos ver se a Bobcat vai ser uma A concluir a missão Master de todas as missões Bomba voando Não, o carro entrou na frente Putz Que pariu Eu acertei a hélice do helicóptero Jovens Missão concluída Missão concluída Vamos só procurar a carcaça aqui pra ter certeza Mas missão concluída Eu não vou nem achar Porque eu não sei onde foi Nossa, velho Eu acertei direitinho Direitinho Vocês viram? Bateu na hélice ali o bagulho Esse Ai, caralho Sofreu um acidente aqui de loivos Acelera, fio Eita, porra Uia Vamos jogar mais bombas e explodir agora Foi Caraca, velho A Bobcat, ela é lenta, né Então, tipo, pra fugir, lógico, fica mais difícil Mas ela fica mais fácil de, por exemplo, lançar a bomba Ah, eu não achei o helicóptero, né Não achei mesmo, não Vou ter que derrubar outro Só porque eu não achei Ela é lenta, pessoal Mas o legal dela Ih, morri O legal dela é que ela facilita pra acertar as bombas Eu acho que eu até eu acertei, ó Como eu não achei a carcaça, não acertei Então, quem vai decidir se eu ganhei o desafio de acertar o helicóptero com a bomba hoje É vocês Deixem aí nos comentários Beleza, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado por estarem acompanhando E fazendo essa série de envenenando carros Estar sendo esse sucesso Eu estou muito feliz em gravar essa série Porque é uma série muito divertida Eu gosto muito de jogar o GTA Offline com o Franklin Especial por causa da habilidade especial dele Então as coisas estão calhando Se você não assistiu todos os episódios Teve coisa pra caramba Teve carro rosa Teve... Teve dubstar Teve carro... Mano, teve de tudo, velho Teve até... E ontem, se você não viu Ontem à noite Foi domingo, nove horas Então acho que o horário não foi muito bom Mas rolou o... Como é que fala? Rolou uma paródia de um filme, velho Foi muito da hora Foi uma paródia daquele filme Velocidade Máxima Ontem à noite Entra aí no canal, confere Foi bem legal Beleza, pessoal? Então é isso Queria agradecer de coração a todos vocês que assistiram Não percam o próximo vídeo Um abraço do Patife, galera Até a próxima E valeu!